Boa, meu Deus! Henrique, com o Glock nas mãos, acertou um tiro, acertou outro! Agora é um de vida! Ah! Ha! Cê viu? Full control, my friend! Full control! Rapaziada, tá rolando um sorteio de uma baioneta enferrujada. O sorteio tá sendo realizado lá no Instagram, bem fácil pra vocês participarem. É sua chance de ganhar uma faca e começar um ano bem equipado, mano. Então não fica de fora, é nóis, galera. Fui! Fala, rapaziada! Já conhece a NestStore.com? Lá você pode comprar suas skins com a maior tranquilidade, 100% confiável, com mais de 6 mil avaliações. Toda manhã tem novidades lá no site como promoções e skins novas e ainda tem mais. Lá o preço é abaixo do mercado e com várias opções de skins pra você comprar. E usando o cupom fábrica, sua compra fica mais barata aí. Então aproveita pra comprar sua skin agora e não perde tempo. Link na descrição. Dá uma passada lá, rapaziada. Fui! Lá o preço é abaixo do mercado. Ah, não. Nossa, jogou demais. Com meu mente. Ah, que merda, velho. Lugar T, 42 de BCPs. O pai voa. Beijo no canto da boca. Tu mutuando. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalei e vou pra cima. Compo abraço. Ai meu Deus, eu entro no clima. Beijo no canto da boca. Tu mutuando. Ai meu Deus, que coisa louca. Seis mundial. Seis mundial. Cinco libertadores, dois copas, pistão e quatro campeonato mineiro. Nicolau, Nicolau, se não responder vai mamar meu palco. Não, não, não dá pra retirar. Eu vou tirar só um. Aí ganhou, pô. Boa, mano. Tu, tu. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar, seu pau no cu, seu grilo. Bicho pau. Sai cara, tá, pô, tá no cio, cara. Legal. Não, 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 não dá nada. Não, não dá nada. Não, não dá nada. Qual foi, Google, saudades de historiãs? Duas, né, esquerda? Mano, acho que eles trabalham na malhação na Globo, velho. É, credo que eu já na produção, velho. Vamos fundo, aí. Fundo. Valeu o fundo morto. Porra. Matei uma galera aqui, viu? Valeu o fundo morto. Que isso? Valeu ele aí, já. Tem um meio pra base. Vai ser até. Valeu pra base. Aí, beleza, então. Aí, 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 aí. O Gauley só me pega de costa, velho. De frente não troca, Nilba. Caralho, mano. Ele já matou umas três, quatro vezes de costa. Tá vendo? De frente não troca, meu anjo. Foda-se essa cadeira. Foda-se essa porra, meu irmão. Foda-se essa... Tá bosta, meu irmão. Caralho, que bagulho da hora essa cadeira aqui, galera. Tô muito feliz, sério mesmo, velho. Tô sentando gostoso, guys. Tá sozinho. Bangue aí, bangue aí. Peguei a garagem. Nada. Ah, entrou. Comei. Eu matei, velho. Nice. Vai na mira. Ah, não, mano. Ct, ct. Eita, pô. Vamos trazer comigo, vamos trazer. Dei no bom. Ah, onde que ele tá? Até adeus. E a cara do teu pé, nego. Yes. Ah, pra cima de mim. Ai, papai, vai dormir. Que que o Fer tem no ouvido? O Fer tem tímpano. Tímpano. E mais algumas outras coisas no ouvido. Nossa, Farid, como você tá gozado hoje, tem um problema no ouvido faz um tempinho já. Os caras tentaram fazer sexo com ele pelo ouvido, machucou o ouvido dele. E desde então ele vem sofrendo bastante dores, sangramentos. Não foi uma experiência legal. Infelizmente a galera abusou o menino. O Fer gosta de fazer stream e ficar me zoando. Tem ninguém aí, velho. Tem sim, lá atrás. No outro prédio tem. Calma que tá chegando em comenda da Fallen Store. Pera, pera, pera. Vem, 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 vem. Chegou, chegou. Peguei o coletão, né? Pra aguentar a porrada. Olha aí. Coloca o pai. Lá na esquerda, girou. Tô fugindo, tô fugindo. Tomando um pouco, Estelão. Morri. Morri de primeira, Estelão. Ajuda, caralho. Vamos ver, Estelão. Não dá nem pra ver sua mira, velho. Os caras me pegaram de jeito, velho. Bate o coelho. Não é pra verdadeira. Eu gastei dinheiro pra caralho. Eu pedi em comenda da Fallen Store. Joguei nada, velho. Morri, cara. Morri, cara. Morri, cara. Fica safe, filha. Fica safe. Tô ligado, calma. Não, um X1, Celo. 30 de HP, cara. Segundo lugar de novo. Que nick é esse? Não, um X1, um X1. Não assistiu Dragon Ball, não, filho? Mas foge todos. Ah, eu sei, eu sei. Pipoco, pipoco. Ai, tirinho, ai, tirinho. Eu me deixei, irmãos. Me deixei, me deixei. Requestem assistência. Game is down. Só pra não pedir muita coisa. Vai, vai. Você vai ruxar? Quatro scout e meio, padrinho. Quatro pass TR. Juro por Deus. Pode ruxar varã. Me deixei muito, pô. Cala sua boca. A vaca não é seu, não, rapaz. Fica na sua, rapaz. Eu quero vender o que eu quiser, pô. Deixa eu falar merda, mongolote. Não entendo essa coisa, pô, nenhuma, cara. Tá falando merda. Eu já ganhei 140 dólares. E o outro é 72. Eu não posso tirar dois, não, mongolote. A vaca não é sua, não. Mano, eu vou trabalhar só com um prato, galera. Sai, tá meando aí, velho. Peguei meu quadro. Peguei meu quadro. Peguei meu quadro. Pula, pvc4. Tenho certeza disso. Beleza. Aí, acabou com o run. Dois varã. Peguei meu quadro. Campa. Tá meado. Meado, meado. Deixei meu quadro. Fodei o moleque. Cara, não é mais. Vai, moleque doente. Tá meado? Quieto. Ih, caralho, tem TK. Caralho, eu não vou reportar. Loucaço de pó, os caras falaram que eu tô loucaço de pó aqui. Falei. Não é isso, galera. Fui para o Exército já, velho. Vocês não estão ligados como é que foi a experiência que eu tive no Exército 2010, velho. Eu, qualquer barulhinho de noite, acordo. Fico preocupado. Tenham medo do que pode estar acontecendo. Vocês não dormiram na trincheira, né, galera? Cheio de bosta do seu lado. Pessoas mortas. Tiveram que limpar banheiro igual eu. Carro, Toyota. Carro, Toyota. Carro, Toyota. Mas agora fica sem a bomba, a LG. X, meu pego de costas. Mas olha o Henrique. O Henrique leva mais um. Deixa a alpe dropada, mas tem uma outra alpe no caminho dele. Ai, 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 ai. Passou agachadinho. Foi visto, escapou do disparo. Ele já chegou agora pela varanda, já foi visto. Teve que recuar, não vai deixar espaço. Que bala do Henrique! Mandou uma Toyota magnífica de AK. E agora é 1x1 contra o Elusive. Vai subindo de fininha aqui. O Elusive espera a Smoke passar. O Henrique viu na Smoke, mas a bala acabou, meu Deus. Henrique com o Glock nas mãos. Acertou um tiro. Acertou outro. Agora é um de vida. Vamos, Henrique! Garante esse clutch. Lindo lance para a Luminosity. Você viu? Full control, my friend. Full control. Vai. Olha enquanto o ritmo. Fui. 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 ��. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho